O bandido levou o celular e foi extremamente agressivo e violento. E eu queria muito que a justiça fosse feita para que esse bandido fosse encontrado e que ele fosse julgado e preso. O depoimento é de quem testemunhou a violência. A vítima é um jovem de 19 anos que foi assaltado por um homem armado com uma faca. Ele levou o celular da vítima e golpeou o rapaz três vezes. E meio que para se defender, a gente empurrou o assaltante e se dirigiu para o prédio da namorada para pedir ajuda. Nisso, um motoboy que estava passando na rua voltou e falou que ia atrás de policiamento. Ele chegou no prédio, bombeiro. O caso foi no sábado, por volta das nove da noite, na rua Nove Norte, em Águas Claras. A vítima caminhava para a casa da namorada, perto de onde o crime aconteceu. O roubo foi aqui na lateral do prédio. De acordo com uma testemunha, o rapaz descia de mochila nas costas, fone de ouvido. E o assaltante se escondeu e aproveitou esse vão aqui para atacar a vítima. Ele estava de fone de ouvido, então ele não conseguiu entender o que a pessoa falava inicialmente. E essa pessoa pediu o celular, ele entregou o celular. E aí, essa abordagem inicial, aparentemente já tinha sido uma facada, mas ele não tinha entendido. Pela câmera de segurança do edifício, é possível ver o suspeito fugindo e a vítima buscando socorro. Percebe, assim, uma falta da presença da polícia, né? Para poder inibir qualquer comportamento desse tipo. Percebe, assim, uma falta da presença da polícia, né?